Este ano não vamos poder nos reunir para as festas juninas, mas podemos fazer diferente. Com muita criatividade e alegria, um grupo de amigos teve a ideia de fazer um vídeo, cada um em sua casa, e transmitir uma mensagem de otimismo e mostrar o quanto é importante passar este momento difícil se divertindo junto com a família. A amizade é um presente e ela pode ser representada através de um coração. Este ano não podemos estar juntinhos fisicamente, mas estaremos juntinhos virtualmente. Bora comemorar, bora celebrar a vida. Arrasa! 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 É o São João da terra, do Mastro Escolente, São João na terra é pogueira, São João no céu é balão, dança com a brilha na poeira, isso é que é São João. Os amigos pedem para que você abra o seu coração e tenha esperança.